Abertura Abertura Olá Que bom né, achecer um pouco Aí a gente pode fazer o que vocês quiser Não pequenininho é internacional É esse que tem É, você tá na perua É tipo aquelas profissionais de faculdade, as pessoas ficam conversando e tudo. O que é que eu faço então? Pegando o primeiro voo agora para o Rio de Janeiro aqui em Florida, a gente está um pouco ansioso. Fala aí galera! Daqui a 4 dias a gente chega em Gold. Bosta. Agora são 10h20, a gente está aqui no hotel Lynx, que fica próximo ao aeroporto do Galeão. O nosso próximo voo é às 20h35, então a gente tem um dia inteiro de espera aqui. E no total são 4 dias de viagem, então vai ser bem cansativo, mas vai valer a pena e vocês vão acompanhar a gente nessa nossa viagem bem louca para a Austrália. É o primeiro dia de viagem e a gente já está com essa cara de morto. Então, se a gente está assim agora, imagina quando chegar lá. Tchau. 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 A gente chegou agora há pouco no Chile, depois de um voo extremamente turbulento. Gente, tá ainda no segundo dia de viagem, eu tô assim já. Nada novo sobre o mundo, né? Você é assim o tempo todo. A gente chegou agora. A gente chegou agora. A gente vai fazer 30 graus aqui em Melbourne, mas a gente chegou e tá fazendo 10. Então tá bem frio e a pessoa tá com camiseta. Tá bem frio e eu tô de camiseta. Tá todo mundo olhando pra mim como se eu fosse um estranho. Na verdade é, né? E agora a gente tá esperando o voo pra Gold Coast, que é onde a gente vai ficar um tempo, morar. Nosso último voo. Depois de quantos dias? Quatro? Quatro. Quatro dias. Cinco dias viajando. Então a gente chegou. Filmes e fortes. Amém. Tchau. 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 Tchau.